Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise das eleições municipais que passaram agora, né? Mas eu quero fazer uma análise trazendo um elemento que tem um pouco a ver, um pouco mais a ver com o nosso canal, né? Que é a questão da arte, enfim. Nossa, mas como é que você vai analisar as eleições municipais e trazer alguma coisa sobre a arte e tal? Eu vou fazer isso e espero que eu consiga dar conta disso. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que esse vídeo seja uma espécie de introdução a uma série de vídeos que eu quero fazer explicando um pouco daquela minha ideia que eu já falei aqui outras vezes no canal sobre a arte como bem público, o artista como servidor público, enfim. Eu acho que chegou a hora de eu começar a falar um pouco dessas ideias de maneira mais detalhada, enfim. Para levantar um debate sobre essa questão da arte como bem público, porque o resultado das eleições municipais foi um pouco, eu diria um tanto quanto catastrófico, né? Para quem é militante da cultura e para quem enxerga a arte como um bem público, né? E como um direito das pessoas e um dever do Estado. Então eu acho que esse resultado reflete um reforço muito perigoso de uma visão da arte como produto de consumo, como mercadoria da indústria cultural, enfim. Mas não é isso que eu quero pegar na análise que eu vou fazer hoje. Eu quero fazer uma análise da seguinte maneira. Também não vou entrar naquelas análises que a gente tem visto aí de domingo para cá, né? Do tipo, ah, a esquerda tem que rever porque errou, porque não errou, porque perdeu, porque não perdeu, porque o Boulos não foi eleito em São Paulo, porque o Eloy Pietá não foi eleito aqui em Guarulhos, enfim, né? Quem ganhou foi a direita e não sei o quê e tal, porque o Brasil está virando extrema direita, enfim. Eu não vou levar a análise para esse lugar porque eu acho que muita gente já fez, mas eu quero só apontar algumas coisas. Primeiro, errar. Todo mundo erra. Erros são comuns nas ações humanas. Mas querer atribuir a derrota do Boulos, por exemplo, em São Paulo, ou a derrota da esquerda num nível mais nacional e tal, é fazer o discurso da mídia hegemônica, que é uma mídia de direita, né? E que não tenha o menor pudor em abraçar a extrema direita, tá? Como a gente já viu inúmeras vezes. Então não vamos entrar, nós que não somos de direita, né? Não vamos entrar nesse discurso, né? De, ah, é porque a esquerda perdeu, porque não sei o quê. Bom, a gente não pode esquecer que de 2013 pra cá, quer dizer, a última eleição, por exemplo, que o PT elegeu um prefeito em São Paulo foi em 2012, quando o Haddad foi eleito, né? O Haddad governou de 2013 a 2016. Então a gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque em 2013 a gente teve as famigeradas jornadas de junho, a gente teve todo o processo de deterioração e de criminalização da esquerda e do PT, que culminou no impeachment da Dilma, na Lava Jato, na prisão do Lula, na eleição do Bolsonaro, enfim. Então, de 2016 pra cá, não adianta a gente fazer, comparar, por exemplo, o número de prefeituras que o PT tinha antes de 2012, né? Ou antes de 2016. De 2016 pra cá, óbvio, o PT teve uma queda enorme por conta de toda a criminalização que teve, né? Só que ele vem retomando, ele vem crescendo, ele vem aumentando o número de prefeituras dele no decorrer de um processo de reconstrução. E a gente não pode esquecer que destruir é sempre muito mais rápido que construir ou reconstruir, né? Então eu não acho, também não acho que tenha sido esse horror todo pra esquerda, mas não quero negar que a direita teve uma vitória grande, mas principalmente, e aí alguns jornalistas pontuarão bem, a vitória dessas eleições foi a vitória das emendas, né? Quer dizer, ganhou, ganhou tanto que os partidos do chamado Centrão, PSD, MDB, União Brasil, enfim, foram os partidos mais vitoriosos dessa eleição. Mais do que, por exemplo, o PL. Ah, mas o PL fez 513 prefeituras. Bom, tudo bem, fez, porque a gente tem o processo de criminalização da direita, da extrema-direita não começou, né? A extrema-direita cometeu os crimes que cometeu, por exemplo, na eleição de 2022, a tentativa de golpe de 2023, e ainda ninguém dos grandes, né, foi punido. Bolsonaro ainda não tá preso. Bolsonaro ainda não foi sequer indiciado. E olha que eles cometeram crimes, né? O Lula foi preso sem ter cometido crime nenhum, mas enfim. Então, vamos ver daqui a quatro anos, por exemplo, se o Bolsonaro for preso mesmo, né? A gente já tem visto um enfraquecimento do bolsonarismo. Se o Bolsonaro for preso mesmo, como deve ser, com todo o direito ao processo, defesa, aquela coisa toda, mas é meio notório que ele cometeu crimes, né? Mas enfim. Vamos ver se a direita vai passar. Obviamente, a gente sabe que a mídia hegemônica não trata isso da mesma maneira, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, o governador do estado de São Paulo cometeu um crime eleitoral no dia da eleição, associando o nome do Guilherme Boulos ao PCC, publicamente, usando do cargo de governador pra fazer isso, e não apareceu o Tarcísio atrás das grades, como aparecia o Lula, né? Não apareceu dutos de dinheiro. Nada disso apareceu, né? A imprensa trata isso. Ah, não, mas muitos veículos da mídia hegemônica estão falando que ele cometeu crime, não sei o quê. Tão. Mas não estão dando a ênfase que daria se fosse, por exemplo, o Boulos falando isso do Ricardo Nunes, por exemplo, né? O Boulos, sei lá, ou o Lula falando isso do Ricardo Nunes, por exemplo, enquanto presidente da república, né? Imagina o alvoroço que seria. A imprensa estaria falando disso o tempo todo, com as devidas imagens de metalinguagem, de imagens de Lula atrás das grades e essas coisas todas. Enfim, então eu não acho que houve uma derrota fragorosa da esquerda, mas, claro, a gente tem que perceber qual é a realidade. Há ainda, na capilaridade política do país, né? Nos municípios e tudo mais, uma influência muito forte de um deputado com verba de emenda parlamentar, né? E aí tem uma coisa que eu ouvi bastante interessante, que é isso, né? Quem tem verba elege prefeito. E quem tem prefeito tem deputado. Então é um círculo vicioso, né? O deputado injeta dinheiro de verba parlamentar no município pra conseguir eleger o prefeito e conseguir o apoio do prefeito, elege o prefeito e, consequentemente, esse prefeito vai apoiar a reeleição desse deputado e é assim que tá funcionando a coisa. Ah, mas e o que a arte tem a ver com tudo isso? E aí eu quero chamar a atenção, e é por isso que eu quis fazer esse vídeo, que é o seguinte, a gente tem que ver essa questão das eleições e de como o mundo está indo pra um lugar mais reacionário e tudo mais a partir de uma análise mais ampla, né? Porque, veja, a gente ouve muitas vezes alguém dizer assim, ah, porque a pessoa, o ser humano é competitivo, porque o ser humano isso, porque o ser humano aquilo, enfim. Eu já disse aqui, em outras ocasiões também, que eu não acredito muito nessa coisa da chamada natureza humana, que existe alguma condição universal do ser humano e que todo ser humano tenha, nasça com aquilo, porque a condição é primeira do ser humano no planeta, né? Eu não acredito nisso. Mas se há uma coisa que a gente pode afirmar com certa segurança, é que o ser humano não é um animal competitivo por natureza. Ele é um animal colaborativo por natureza. Essa coisa de competição e de naturalização dessa competitividade que faz com que a gente olhe só pra nós e esqueça o resto, vem da ideologia capitalista, né? Que é do todos contra todos. A ideologia capitalista é isso, é do todos contra todos. Pra maquiar a luta de classes, você pega e injeta dentro das classes um pensamento individualista de que quem tá aqui do meu lado não é meu parceiro, é meu oponente, é meu adversário, porque só tem lugar pra um de nós dois. Pra nós dois não tem. Então é ele ou eu, e aí eu vou criando essa competição e esqueço de combater a outra classe. Esqueço de me unir, né? Me alieno e não me uno com as pessoas da minha classe pra combater a outra classe, que é a classe burguesa que oprime, que é a classe do capital que oprime. Então essa ideia de que o ser humano é um animal competitivo, a naturalização dessa competitividade humana, ela é fruto da criação de um imaginário na gente de que o ser humano seria naturalmente competitivo. Ah, mas você tá dizendo que ele é naturalmente colaborativo, e como é que você prova? Veja, eu não vou provar, porque eu não acho que seja uma questão de provar ou não provar. Talvez não exista nem essa tendência colaborativa enquanto condição natural do ser humano. Mas quando eu falo que ele tem uma tendência colaborativa, aí vai entrar a arte. Porque o que é a arte em si? O fenômeno artístico na sua essência lá primeva. É a necessidade, a vontade, chame do que quiser de necessidade, de vontade, enfim, mas é a inclinação do ser humano em partilhar simbolicamente suas experiências de vida, seus modos de ver o mundo. E isso a gente fala desde a pré-história, a gente tá falando de um ser pré-racional, pré-homo sapiens, aquele ser que, diante de um fenômeno da natureza, se assusta e compartilha simbolicamente esse medo e esse fenômeno que ele tenta reproduzir simbolicamente para outros indivíduos do seu grupo social, e depois, né, depois de adquirida a racionalização, mas ainda sem linguagem, por exemplo, isso também existe, e depois da aquisição de linguagem, isso só se refina, se aprimora mais, esse partilhar simbólico. Por que que um ser, né, por que que um animal que tem a necessidade ou o desejo ou a vontade, a inclinação de partilhar as suas experiências, os seus modos de enxergar o mundo, as suas sensações, as suas emoções, enfim, partilhar isso simbolicamente com o outro? Um ser que tem essa tendência, essa inclinação a partilhar as suas experiências simbolicamente com outros? Me parece muito mais um ser com tendências colaborativas do que com tendências competitivas. Porque se eu fizesse tendências, se eu tivesse uma natureza competitiva, quando eu vivo uma experiência amedrontadora, eu não vou chegar para o outro e vou partilhar essa experiência simbolicamente, até porque eu estou dando a esse outro mecanismos de elaborar dentro dele e essa experiência ou esse medo ou esse susto e lidar melhor com a experiência do que eu tive que lidar, por exemplo, que não tinha essa elaboração simbólica. Então, eu acho que a arte é isso que a gente tem que... E é por isso que eu quis fazer essa análise das eleições, né? Porque eu acho que a arte é talvez uma das provas ou uma das ações humanas que demonstre de maneira mais evidente a inclinação, a tendência colaborativa do ser humano. Então, isso faz com que a gente compreenda mais ainda que essa competitividade que existe hoje em dia na sociedade é uma competitividade construída culturalmente, através do ideário capitalista que naturalizou esse modo de vida da competição, da individualidade como um modo natural, como o único modo possível de vida. E não é. E não é. Então, ah, mas o que isso tem a ver com as eleições? Então, o fato de a gente ter as eleições municipais terem sido vencidas por emendas parlamentares, por partidos do Centrão e por emendas parlamentares, a gente só evidencia o quanto essa construção da competitividade é algo a ser combatido, porque é muito forte, né? Então, eu dou emenda para o prefeito X, ele não quer saber se isso é melhor ou pior para as pessoas, enfim. É uma disputa muito personalista. Então, as eleições deixaram de ser uma disputa de ideias, de projetos de cidade ou de projetos de país, de estado, enfim. E passou a ser cada vez mais, cada vez mais, uma disputa personalista. Sempre há um certo grau de personalismo, obviamente, porque é uma democracia representativa e um projeto de governo é canalizado na figura de uma pessoa, que é o candidato, a prefeito, enfim, a presidente e tudo mais. Só que esse caráter personalista, ele vem crescendo desde 89, né? Desde a eleição de 89. Só para falar do... Só para fazer um marco temporal da primeira eleição direta para o presidente da república após ditadura militar, né? Então, de 89 para cá, esse processo de personalismo, de personalismo da eleição, tem se acentuado e que é um projeto e é um processo que cada vez mais alimenta essa ideia competitiva e individualista do ser humano. Ah, mas eleição é competição. Mas ela não é... Primeiro, não é uma competição. Eu acho que eleição não deveria ser uma competição, mas deveria ser uma escolha de projetos, né? Então, eu escolho um projeto X ou eu escolho um projeto Y porque eu penso e vejo aquele projeto X como o melhor para todas as pessoas da cidade, por exemplo, em que eu vivo, do estado em que eu vivo e do país em que eu vivo. E não porque seria melhor para mim, né? Então, no momento em que a gente passa a ver a eleição de uma maneira, vamos dizer assim, brincando entre aspas, né? Um pouco mais artística, como um partilhar simbólico de experiências, né? No momento em que eu vejo a eleição como um projeto colaborativo, com um olhar de que eu vou escolher aquele projeto que eu considero melhor para todas as pessoas e não para mim, eu talvez comece a olhar para projetos menos individualistas, né? Projetos que, ou menos corporativistas e comece a olhar para projetos que realmente tenham um caráter mais social, mais coletivo. Então, eu quis fazer esse vídeo, fazer essa análise, gente, e acabei enfiando a arte no meio dessa história toda por dois motivos, porque eu acho que a gente tem que refletir sim, toda eleição a gente fala em refletir, né? Mas, primeiro, a gente tem que refletir não pensando em alimentar projetos personalistas ou em alimentar individualidades, e sim em se contrapor a essa ideia da competitividade que é imposta por um imaginário capitalista, não é da natureza humana, e começar a olhar para dentro de nós enquanto seres humanos e perceber que a gente tem realmente muito mais uma tendência a colaborar, a partilhar, do que uma tendência a competir. E se a gente começa a pensar em partilhar, que é, por exemplo, o que a arte faz, e eu estou falando da arte no seu sentido mais essencial, tá, gente? a gente sabe também que a arte também, o fazer artístico também foi capturado pela indústria cultural, que é do capitalismo, enfim, a gente sabe, eu não estou falando aqui da arte institucionalizada, tá, aquela que vende produtos, eu estou falando do fazer artístico na sua essência, porque também é uma coisa a se combater. A arte da indústria cultural, a chamada arte da indústria cultural, essa coisa reificada de produtos a serem consumidos, é uma coisa que a gente tem que combater. E a forma de combater isso é ver e agir na direção da arte como um bem público, que vai devolver ao fazer artístico esse caráter de partilha que é essencial a ele. E isso só vai acontecer em projetos políticos que pensem de uma maneira mais colaborativa. E aí agora, obviamente, não tem como negar que entre os projetos políticos da direita brasileira e os projetos políticos da chamada esquerda brasileira, os projetos políticos da chamada esquerda brasileira se aproximam mais desse caráter colaborativo. Tem uma série de questões a serem resolvidas em projetos políticos como o do PT, do PSOL, enfim. Mas isso é uma outra questão. Entre a chamada esquerda e a chamada direita no Brasil, logicamente, os projetos políticos da chamada esquerda estão mais próximos dessa ideia colaborativa que eu falei aqui, que tem na arte uma das suas representações mais fortes, mais marcantes. Então é isso, gente. Eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha. Enfim, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal se não se inscreveram, se já se inscreveram, chama as pessoas para se inscreverem no canal, compartilhem aí, compartilhem o vídeo com a galera, vejam aí se... Pô, o canal, eu gosto do canal, é legal e tal, para a gente aumentar o nosso número de inscritos. Aqui nós estamos numa batalha intensa para fazer crescer o nosso canal mais e mais. Como eu disse, eu vou tentar fazer, gravar vídeos com uma frequência maior, mas enfim, é isso, tá? Visitem o nosso blog Aliteração, nossas redes sociais, o Instagram, o X, o Facebook, o TikTok, enfim, visite o site da Editora Aliteração e o Instituto Aliteração onde a gente tem o nosso curso de Filosofia da Arte e que eu trato disso lá no curso com um pouco mais de detalhes, com uma fundamentação teórica um pouco mais consistente, né? Enfim, então é um curso bem bacana, tá bom? É isso, gente, valeu, até o próximo vídeo, tchau.